O Ministério Público Estadual obteve a condenação de um homem a 21 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado. Ele foi denunciado por matar um idoso em janeiro deste ano em Coronel Fabriciano. O Roberto Tomás está chegando com o veredicto Tomás. Isso mesmo, Nico. Esse homem foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado, principalmente agora no início fechado. E, segundo informações, ele foi condenado pela comarca de Fabriciano, onde no início do ano ele envolveu-se em uma briga com um homem. E, segundo informações do boletim de ocorrência, ele matou a tiros e também agrediu a vítima antes de matá-la, atirar nela. Segundo informações, esse crime aconteceu lá no bairro Professores, em Fabriciano. E o motivo, Nico, foi que a ex-mulher dele estava em relacionamento com esse idoso. Por isso, ele tomou essa decisão de matá-lo. Foi o motivo por ciúme. Então, 22 anos agora, a pena desse homem que passa a cumprir depois do veredicto que foi dado essa semana, Nico. Roberto Tomás acompanhando de perto aí. O crime foi em Coronel Fabriciano. Às vezes a pessoa fala assim, vocês noticiam o crime e depois não falam mais nada? Ah, tem todo um processo, né? Tem um inquérito, depois tem um processo, tem a denúncia que é feita pelo Ministério Público, depois tem o júri, né? Porque os crimes dolosos contra a vítima são julgados pelo povo, no tribunal popular do júri, né? E aí, formado esse conselho de sentença, vota, aí o juiz vai dar a pena. Nesse caso aí ficou em 21 anos e 4 meses. Está aí.